Música Olá, como vai? Muito bem, eu estou aqui pra vocês. E aí, tal? Você aqui, muito bom gostei. Ô, gente, ontem, quando eu estava fazendo outro serviço aqui na obra, os vidraceiros estavam colocando essas portas, o temperado aqui na obra. Depois que foi embora, eu botei que essa porta aqui, quando ele diata, ela bate no chão no finalzinho, só o finalzinho, está funcionando normal. Mas do finalzinho, a parte, olha, chega a ter a gata. Isso aqui é fácil de resolver. Isso aqui é um pouquinho fora de nível, de plumo. Se a gente medir aqui em cima e medir embaixo, dá pra notar que está mais de meio centímetro fora do plumo. Basta colocar ela no plumo, que vai funcionar perfeito. Para de agarrar. Poderia até fazer fora do plumo, pra fora um pouquinho. Pra poder, vai botar mais ainda, se fosse o caso. Já essa outra porta aqui, eu devei ter encontrado. Olha, tá bonita aqui essa junta, mas olha que junta que ficou do lado de cá aqui. Tem mais de dois centímetros e meio de folga. Totalmente errado. E quando chega lá no final aqui, ela agarra. Olha aí, já agarra. Essa aqui, infelizmente, eu estou achando que ele está fazendo um reaproveitamento de forma. É impossível uma pessoa medir tão mal com a porta assim. Agora, inclusive, eu vou deixar uma dica aqui pra vocês. Quando os ingressivos for medindo a sua casa, pede pra fazer a parte de baixo sempre mais alta um pouco. Pra no caso, no futuro, se você for levar um contrapiso novo, contrapiso não, piso sobre piso, ainda tem espaço pra fazer. Gente, gente, o pessoal acabou de sair aqui agora, nesse momento. Eu não quis levar perto deles, não, que é chato. Mas vieram já arrumaram a porta. Janela perfeita, tudo muito bom. Só esse tipo de fechadura, de bater, eu não gostei não. Eu tinha comprado um chato, que ficou de trocar pra mim. Olha só que maravilha esse bolo, muito toque, muito bom. Eu não gosto desse de bater, não. Porque a pessoa, pessoa chega de noite em casa, vai deixar uma janela, agora todo mundo que está morando no peca, faz muita zoeira. Olha só. E aí, aproveitar, eu colocaram o box, e já colocaram o vidro do forro também. Ficou todo top, muito bom, gostei. Amanhã eu começo na taxa de pintura agora. Vou te mostrar a porta que arrumou. Essa porta estava com um pequeno defeito, que ela estava agarrando, se ela chegava no final da porta. Agora ela vai até o finalzinho, sem esbarrar. Aqui, aqui foi coisa simples. Foi só soltar o palafuso de cima e puxar a porta um pouquinho assim. Resolveu o problema aí. Muito bom. É só mesmo questão de recorragem. Olha aí. Um forte abraço e um Deus. Tchau, tchau. Precisando de qualquer ajuda, pode me perguntar nos comentários aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Música